Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje o vídeo é um vídeo pequeno também, eu vou mostrar como tipo eu vou reformar essa poltrona antiga aqui, é uma dica aí, eu poderia simplesmente só jogar o tecido aqui e tapeçar ela é boa né, mas a diferença de um serviço bem feito ou não é desde baixo, desde a madeira esticar as borrachas de volta, as persinta né, que não adianta você colocar até uma espuma boa, se você não esticar ela vai abaixar tá, eu considero isso aí bem importante mesmo, um serviço assim tá, vou mostrar aí pra vocês como é que eu faço E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó, ó como que ela tá frouxa, ó. Isso aqui, ó, se você não esticar, isso aqui você pode colocar espuma, espuma boa que ela vai abaixar. Então, eu estico todas elas, dá um trabalho pra tirar, mas vale a pena. Olha a diferença, olha o tanto que já esticou aqui, ó. E dá uma diferença gigante, ó, ó, mole e tá bem mais firme daí. Vou fazer as outras todas, senão fica muito grande o vídeo. Ó, pessoal, ó este aqui, ó, ó o tanto aqui. Ainda essa persinta aqui, que é borracha de pneu, ela é mais dura ainda. Já ficou bem firme, esse aí já melhora 50% já no serviço. É só colocar mais espuma agora, ainda que eu vou forrar ela ainda. Eu sempre forro, porque ainda mais que essas persintas aqui, ó, se você colocar espuma direto nessas borrachas aqui, ó. É, com pouco tempo você vai sentando aqui, ó, isso aqui corta tudinha e fica aqueles quadradinhos assim e afunda toda a espuma. Então, tem que ir forrado aí, tá bom? Então, pessoal, ó, vê como é que... Já dá uma melhorada muito boa, já coloquei aqui, ó, uma espuma de dois centímetros só e eu utilizando a que já tava nela. Mas estivendo as borrachas, é, ponhando o forro aqui pra borracha não cortar a persinta, gente, já dá uma melhorada. Porque hoje em dia você colocar uma espuma nova nessa glicura aqui, sai muito caro. Então, se eu fazer nesse serviço aqui, já melhora muito já, tá bom? Beleza, então? Abraço aí por assistir mais esse vídeo aí, muito obrigado e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.